Oi meus amores, estou bem aqui na minha casa, eu estou ótima, eu estou com meu primo João Lucas, vem aqui Com meu primo, eu quero que vocês gostem desse vídeo primeiro, inscreva no meu canal e dá vários likes Porque eu estou soltando dois likes lá Mas, eu espero que vocês coloquem mais likes lá, porque senão eu vou chorar, tá bom? Esse é meu primo João Lucas Sim, vamos começar o vídeo A nossa primeira brincadeira, cada um vai ter que, tipo, a brincadeira é Esconde, esconde, pegue A gente entra essa brincadeira, ele esconde E ele vai esconder com alguma coisa Pua a latinha, você tem que encaixar ele e a latinha Então, bora lá, esconde Com alguma coisa, eu não posso ver Gente, tomara que eu ache, né? Pode ser qualquer coisa, tá, João Lucas? E galera Para não ficar Posso ir? Já vou eu Achei ele! Não, não, fala pra Safira Fica quieta Não, Safira atrapalha demais Então, gente Essa brincadeira, eu tô brincando com meus amigos, meus primos Para ficar bem melhor Também, a Safira me dão ajuda, né? Para a segunda etapa A segunda etapa É uma brincadeira De encher um pouquinho de garrafinha E tentar parar ela em pé Sim Pega a garrafinha Pode ser garrafinha Pode ser latinha Pode ser qualquer coisa Pega as latinhas de Lucas E, gente Essa brincadeira Pode ser para a maior Criança, bebê É muito fácil Mas tem que ter muita atenção Para Tem que encher mais ou menos A garrafa E jogar E quem vencer duas etapas Vence E vence nada Mas pelo menos Vence likes Encheu aqui Nessa latinha Bora Vamos ver quem joga Mas tem que seguir ali Mas vamos tentar Até conseguir Então, bora Gente Vai, Janouca, essa vez Agora é a última etapa Vai, filma aí Ela pode pegar Qualquer latinha Uhum Sai da frente Não, dá para cortar Perdeu Gente, é a segunda etapa Agora é a terceira etapa Então, coisa acabando Mais uma etapa só Então, Lucas Pera o que eu tenho ali Por favor Sim O O bichinho ali O prato E o Trangas Tá vendo? Se eu não jogar aqui Essa tranha vai cair em cima Tranca legal Hum, então vai cair de novo O que que vai fazer? Olha, você pega Pode ser pedra Pode ser pau Pode ser qualquer coisa Mas tem que jogar Tá mostrando aqui Tá? E aí, tá mostrando aqui Tá vendo que ele voa? Mas agora você tacar assim Tipo assim De lado E assim Só tacar lá Tenta lá Tacar lá Tinha Então tá Vamos ver se tá Não tem jeito Não tem jeito Essa foi a A terceira etapa A última etapa É de A dedonha Tá bom Peraí Não tem jeito Descabe-se Pronto, gente Chega pra cá Lucas Sua cabeça Peraí Peraí Oxi Que isso tem pra nós Peraí Peraí Gente, vamos ver que é dendonha Quem vencer Vai ganhar Dois Sabe o que? Dois frangos do cara Que perdeu Dois É verdade A B Don A A B C D E F Deixa eu ver E objeto Faca Tem que ser de objeto Objeto Objetos Animais Objeto Animais Para Objeto Animais E Deixa eu ver Nomes E nomes Fábio Bora A D Don A B C D E F G H E J J J J J J J J J A D Don A B C D E F G J J De novo De novo A D Don A B C D Davi D Pedro Danilo A Segunda A Terceira Etapa 1 2 3 A D A Don A B C D E F G H I J K L M O P Q R Rafael Renato Renato A Terceira A Quarta Etapa A D Don A B C D E F G H Renato Renato A D Don A B C D E F G H Hipopótamo Pode ser História História A D Don A B C D A Fui A D Don A B C A B C D E F G H E Whatsapp Agora Vinha A D Don A B C D E F G H I J K E M N Navio Nora Gente Então Nós Vencemos Não Tem mais Uma Bora Toda D Don A B C D F G E H Já foi H H e H c H e Havaí 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 Tem um H H H H I Esqueci Havaí Havaí Se você perder Os dois frangos Vai pra mim H Kum as coxinhas pode ser repetido não e um e dois e três quatro e cinco então gente essa foi meu vídeo gostei do meu vídeo se você gostar inscreva no canal que eu amei fazer isso com vocês eu amo muito com vocês tá galera então um beijo grande um abraço para sua família e beijos e adoro vocês